Vamos passar o som pra gente botar furando, testar o som aqui, é uma banda, vai ligona, chama, cai macio, bota furando no piseiro Ixi, ai que impressão, cê é macio papai, só passando som, só passando som, puxa papai O negócio tá afiado Vai queimar o teclado, vai Isso, o inga é esse papai Puxa, vai É uma banda, é? É não, viu, é seu teclado Chama do piseiro, vai Me liga teu sonzinho que eu vou ligar meu paredão Me liga teu sonzinho que eu vou ligar meu paredão Me liga teu sonzinho que eu vou ligar meu paredão Me liga teu sonzinho que eu vou ligar meu paredão Me liga teu sonzinho que eu vou ligar meu paredão Me liga teu sonzinho que eu vou ligar meu paredão Na arte do prazer, ela vai enlouquecer você Da Zé Calcada se mordendo, porque ela é poderosa Quando chega, tira a onda, quando chega e ela incomoda Zé Calcada se mordendo, porque ela é poderosa Quando chega, tira a onda, quando chega e ela incomoda Chama o fim Vai, vai novinha Mostra o teu poder Bota a bunda pra subir Bota a bunda pra descer Machuca Vai, vai novinha Mostra o teu poder Bota a bunda pra subir Bota a bunda pra descer Bota a bunda pra descer Bota a bunda pra subir Bota a bunda pra descer Meu paredão Mateusel Tudo para seu celular Chama, meu filho Você é macio papai, você é macio papai E ela é novinha, mas é experiente Na arte do prazer, ela vai enlouquecer você Na arte do prazer, ela vai enlouquecer você Mas é calcada se modendo, porque ela é poderosa Quando chega, tira onda, quando chega, ela incomoda Mas é calcada se modendo, porque ela é poderosa Quando chega, tira onda, quando chega, ela incomoda Machuca Vai novinha, mostra o teu poder Bota a bunda pra subir, bota a bunda pra descer Bota a bunda pra subir, bota a bunda pra descer Bota a bunda pra subir, bota a bunda pra descer Vai novinha, mostra o teu poder Bota a bunda pra subir, bota a bunda pra descer Bota a bunda pra subir, bota a bunda pra descer Bunda pra subir, bunda pra descer Bunda pra subir, bunda pra descer Chama na pressão, chama na pressão, bora o parceiro gordo do paredão Pecadinho do gordo, estourou papai, é solto em paredão Alisson Beats, essa é nossa papai, pro do CD de Jurema Norte Tem que respeitar, mandando as medais Mais uma nossa aí papai, essa vai tocar na montana arrombadora Paredão do Zé Mó, chama meu filho, papo do paredão, arregaça papai Olha, se liga no solinho, preste atenção, vai, pega o controle e dá o gás no paredão Se liga no solinho, preste atenção, pega o controle e aumenta o paredão As meninas dançam, as novinhas dançam, a sensação que toca, a bunda dela balança As meninas dançam, as novinhas dançam, a sensação que toca, o bumbum dela balança Machuca, vai, vai balançando a raba, e vai balançando a raba Dando bunda no paredão, sua safada, e vai balançando a raba, e vai balançando a raba Dando bunda no paredão, sua safada, vai, vai balançando a raba, e vai balançando a raba Dando bunda no paredão, sua safada, e vai balançando a raba, e vai balançando a raba Dando bunda no paredão, sua safada Meu parceiro, o boy do golfe, estourou, equipe, os ovos de gravata Chama na pressão, chama no piseiro, se é macio, papai Vai, se liga no solinho, preste atenção, pega o controle, aumenta o paredão Se liga no solinho, preste atenção, pega o controle, dê o gás no paredão As meninas dançam, as novinhas dançam, a sensação que toca, a bunda dela balança As meninas dançam, as novinhas dançam, a sensação que toca, a bunda dela balança Machuca, vai Vai balançando a raba, vai balançando a raba Dando bunda no paredão, sua safada Dando bunda no paredão, sua safada Dando bunda no paredão, sua safada Paredão estou, parceiro lá de Produção, Zé Vé Regaça aí, papai, LF Variedadinhos, básica Isso é parceiro, papai, é só de Paredão Pátria, chama, chama, chama na pressão É pra bater no paredão, chama, meu filho Isso é macio, papai, isso é macio, papai Patrão, cedeu, chama, não fizemos E me chamou no WhatsApp, querendo se envolver Que ela tá doida pra quicar, bota a raba pra mexer Então me diz, novinha posição que vai querer E me dá pra sensação que o pancadão vai te bater Chama, 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 chama É pressão, meu filho Chama, 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 chama Golpe é mostrado, chorou papai Oi, DJ Manoel, horário subindo Chama no pise, chama na pressão E me chamou no WhatsApp, querendo se envolver Que ela tá doida pra quicar, bota a raba pra mexer Então me diz, novinha posição que vai querer E me dá pra sensação que o pancadão vai te bater Chama Cê é macio, papai Pessoa de paredão Bora, rapinha, gravações O gerador do sucesso Chama, papai Pro CD de Julio Marati Pessoa de paredão Pessoa de paredão Pessoa de paredão Pessoa de paredão É pra tocar no seu No seu paredão Cê é macio, papai Bota furando, meu filho Paredão Pegação Chama, papai Pessoa de paredão Mandando as Que nada de namorar, gostaria mais gostoso Que nada de namorar, gostaria mais gostoso Juntei um balde, porra Separei de novo Tô partindo por Mandela Em busca de um balde novo Juntei um balde, porra Separei de novo Tô partindo por Mandela Em busca de um balde novo Juntou de Mandela, de gol full alto Do nada, chegou só ligar Sabadona, pau, pau, pau Chama no piseiro, chama na pressão Cê é macio papai, cê é macio papai Bora do duplei, tamo junto papai É essa meu filho, vai! Fiquei nadado e namorado, putaria é mais gostoso Fui pro baile da Colômbia em busca de um balde novo Fiquei nadado e namorado, putaria é mais gostoso Fui pro baile da Colômbia em busca de um balde novo Chutei o balde, porra, separei de novo Tô partindo com o Mandela em busca de um balde novo Chutei o balde, porra, separei de novo Tô partindo com o Mandela em busca de um balde novo Se eu tô no Mandela de golpo pro alto do nada Chegou só ligar, safadona, pau, pau, pau Toma safadona, pau, pau, pau Toma safadona, pau, pau, pau Olha aqui, toma safadona, pau, pau, pau Toma safadona, pau, 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 pau Toma safadona, pau, 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 pau Toma, safadona É pra tocar no seu, no seu paredão Rasga, papai É uma banda, é no seu teclado Chama, vai É som de paredão O parceiro Choke CD, estamos juntos E aí, Emmanuel Mandando as metais Repertório novo Chama na pressão, papai Se é macio, sensação Puxa Ela é do tipo broguerinha Patrão CD, mandando as metais O padre Grif, ela tem de mutirão Não sai da ficha que carro não pega avião Ele tem tudo que ela gosta Mas não sabe como pegar Aí, calma que eu vou te ensinar É muito fácil, você nem vai precisar falar É assim ó O coroada lancha Quer saber como tem a Fernanda Faz o que? Faz o pix que ela ama Manda o pix que ela ama Eu disse o coroada lancha Quer saber como tem a Fernanda É só fazer Faz o pix que ela ama Manda o pix que ela ama Ela é do tipo broguerinha Só anda com as melhores patricinhas O padre Grif, ela tem de mutirão Não sai da ficha que carro não pega avião Ele tem tudo que ela gosta Mas não sabe como pegar Mas não sabe como pegar Calma que eu vou te ensinar É muito fácil, você nem vai precisar falar É assim ó O coroada lancha Quer saber como tem a Fernanda Faz o que? Faz o pix que ela ama E manda o pix que ela ama Eu disse o coroada lancha Quer saber como tem a Fernanda E faz o pix que ela ama E manda o pix que ela ama Eu disse o coroada lancha Quer saber como tem a Fernanda Faz o pix que ela ama Manda o pix que ela ama Olha que coroa da lancha Quer saber como tem a Fernanda E faz o pix que ela ama Manda o pix que ela ama É só jogar na conta, anachar pra cima Quando ele me chama Repertório que você respeita Você é macio papai Eu bateu o gordo no paredão Mercadinho do gordo, chorou papai Vai! Patrão CDs, mandando as medalhas Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tirar a sua roupa Chama de meu benzinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tirar a sua roupa Chama de meu benzinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Cuia, cuia, bora, bora, meu filho Isso é macio, papá Tem que respeitar É sonho e faridão Parceiro bateu o céu Tudo para o seu celular Olha, é bom Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Vai lá que deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tira a sua roupa, chama de meu benzinho Te deixa louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira a sua roupa, chama de meu benzinho Te deixa louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Chama no piso Meu patrão Choke CDs DJ Emanuel, tamo junto papai Chama Tiagui CDs Asga Para a rede de autorizações, chorou meu piso Amor de enrugador Enruga aí papai Patrão CDs, mandando as mentais Chama, chama, chama do piseiro do papai RL Gravações, tamo junto Patrão CDs, mandando as mentais Com as amiguinhas, mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você, novinha? Fazer mal tempo que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas, mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? A Dani senta com o carinho, só não pode se apaixonar Tô senta numa sentição, não pode se apaixonar A Dani senta com o carinho, só não pode se apaixonar Tô senta numa sentição, não pode se apaixonar A Dani senta, ela senta Divagá, a Dani senta A Dani senta, se eu parar A Dani senta, ela senta Divagá, a Dani senta A Dani senta, se eu parar A Dani senta, ela senta Divagá, a Dani senta A Dani senta, se eu parar Montando a roubadora, paredão WC, paredão do Scooby-Doo Regaça papai, se é bacinho sensação Chama, novinha faz remontempo que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas, mexendo o bumbum, tô ficando tarado e doido a saber Será que é hoje que eu fico com você novinha faz remontempo que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas, mexendo o bumbum, tô ficando tarado e doido a saber Será que é hoje que eu vou pegar você? A Dani chanta, tu carins, só não pode se apaixonar Tô chanta numa sentida, só não pode se apaixonar A Dani chanta, tu carins, só não pode se apaixonar Tô chanta numa sentida, só não pode se apaixonar A Dani chanta, chanta, ela chanta Devagar que a Dani chanta, chanta, Dani chanta Sem parar que a Dani chanta, chanta, ela chanta Chama no piseiro, chama na pressa O alusão pra galera massa que divulga meu som Tamo junto papai É uma banda Bora ali do bordo de revígio, para aí vai Meu advogado, me tirei dessa confusão, a mulher me viu com outra e não vai ter perdão Meu advogado, me tirei dessa confusão, a mulher me viu com outra e não vai ter perdão Eu boto as coisas pra dentro, ela bota as coisas pra fora Pra ficar em casa e ela me mandou embora Eu boto as coisas pra dentro, eu boto as coisas pra fora Doido pra ficar em casa e ela me mandou embora Mulher, tu deixa disso que eu não tava com ninguém Quem só quisesse a parigá, já tinha um areto Casado, se quem manda em mim é a mulher Casado, se quem manda em mim é a mulher Hasado, se quem manda em mim é a mulher Casado em casa, solteiro no cabaré Cuide, cuide, bora, bora Vai, vai, o Sebastião papai É por erais meu fim Meu advogado, me tire dessa confusão A mulher me viu com outra e não vai ter perdão Meu advogado, me tire dessa confusão A mulher me viu com outra e não vai ter perdão Eu boto as coisas pra dentro, ela bota as coisas pra fora Pra ficar em casa e ela me mandou embora Eu boto as coisas pra dentro, ela bota as coisas pra fora Eu pra ficar em casa e ela me mandou embora Mulher, tu deixa disso que eu não tava com ninguém, só quisesse A fariga já tinha um arém Mulher, tu deixa disso que eu não tava com ninguém, só quisesse A fariga, eu tinha um arém Casado, sim, quem manda em mim é a mulher Casado em casa, solteiro no cabaré Casado, sim, quem manda em mim é a mulher Casado, sim, quem manda em mim é a mulher Casado, sim, quem manda em mim é a mulher Casado, sim, quem manda em mim é a mulher Casado, sim, quem manda em mim é a mulher Casado, sim, quem manda em mim é a mulher Casado, sim, quem manda em mim é a mulher Casado, sim, quem manda em mim é a mulher Regaça, papai Paredinha do lixo Bora banho do golpe Equipe resolve de gravata Chama no pisão Chama na pressão Paredinha pelhano bicharmosa Mandando as legais Se tu não aguenta me ver solteiro Tu sabe que eu, quando tô sozinho Caiu no piseiro, chama Me largou na quarta, comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos, que chamou as amigas Bastou um videozinho pra você se arrepender Vai! Aí foi só um stories, um storieszinho Com o paredão ligado e as arrapadas de gim Foi só um stories, um storieszinho Quando tu viu a novinha bateu saudade de mim Aí foi só um stories, um storieszinho Com o paredão ligado e as arrapadas de gim Foi só um stories, um storieszinho Quando tu viu a novinha bateu saudade de mim Hoje é fim da mídia Equipe caverna, tamo junto Ásia, papoá Bora, Victor Souza Pra que terminou? Se tu não aguenta me ver solteiro Cê sabe que eu, quando tô sozinho Caiu no piseiro, chama Me largou na quarta, comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos, que chamou as amigas Bastou um videozinho pra você se arrepender Vai! Aí foi só um stories, um storieszinho Com o paredão ligado e as arrapadas de gim Foi só um stories, um storieszinho Quando tu viu a novinha, chama Aí foi só um stories, um storieszinho Com o paredão ligado e as arrapadas de gim Foi só um stories, um storieszinho Quando tu viu a novinha, bateu saudade de mim Chama meu piseiro Patrão CDs, mandando as mentais Chama na pressão Chama no piseiro do papai Ponto sete veículos Meu parceiro papu do paredão Arregaça papai Patrão CDs, mandando as mentais Já não tá mais junto Acabou Acabou de de tudo Mas não é Porque eu já te esqueci E eu sinto saudade da sua cama Quando eu bebo da vontade Chama! Alô Meu ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Alô Meu ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Dá aquela decidinha por favor Dá aquela decidinha por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela decidinha por favor Dá aquela decidinha por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Chama no piseiro Chama na pegada do papai RL Multimarcais Top e açaí Regaça, bebê Agenda Puxa, papai Já não tá mais junto Acabou Acabou de de tudo Mas não é E eu já te esqueci E eu sinto saudade da sua cama Quando eu bebo da vontade Chama! Vai! Alô Meu ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Alô 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 Meu ex-amor Meu ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Vai! Dá aquela decidinha por favor Dá aquela decidinha por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Até amanhecer o dia Dá aquela decidinha por favor Dá aquela decidinha por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Puxa, meu fim Gordo do paredão Mercadinho do gordo Chorou, meu fim Vai, Matheus Vai, Matheus Céu Chama na pressão Vai! Patrão CDs Mandando as medalhas Isso é macio, papai Faz uma pra tocar no paredão Sucesso, Victor Meira Chorou, meu fim Patrão CDs Mandando as medalhas Negar Até que eu goste de você És meu melhor esquema Negar Espera, deixa eu te dizer Tenho um pequeno problema É que tô mal acostumado Encontrar mulher na vida E pega e não se apega Eu não quero outra vida Chama! Olha, fica, a gente fica Mas a morada tá foda E logo agora que meu beijo tá na moda Fica, a gente fica Mas a morada tá foda E logo agora que meu beijo tá na moda Fica, a gente fica Mas a morada tá foda E logo agora que meu beijo tá na moda E tá na moda E tá na moda E logo agora que meu beijo tá na moda O som que toca no seu paredão, chama assim o papai Nega, até que eu gosto de você, és meu melhor esquema Nega, espera deixa eu te dizer, tenho um pequeno problema É que tô mal acostumado com a mulher na vida Me pega e tu se apega, eu não quero outra vida Fica da gente, fica, mas a morada tá foda E logo agora que meu beijo tá na moda Fica gente, fica, mas a moda tá foda, e logo agora que meu beijo tá na moda Fica gente, fica, mas a moda tá foda, e logo agora que meu beijo tá na moda Puxa meu bicho! Tchoke C10, Amor Divulgador, Jerusalém Salgadores, Patrão C10, mandando as melhores. Morar o Ivan C10. Serba assim, papai. Chama no piseiro, vai. Patrão C10, mandando as melhores. Você pode me ouvir, tenho tanto a dizer. Faz tempo quero falar com você. Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar. Só me escuta e deixa eu terminar. Chama! Saudade, tem nome sou eu. Meu coração ainda é teu. E se o teu ainda não percebeu. Chama! Tem como eu voltar pra você. Tem como eu voltar pra você. Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Tem como eu voltar pra você. Tem como eu voltar pra você. Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Você pode me ouvir, tenho tanto a dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Chama, vá! Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se o teu ainda não percebeu Chama! Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Chama! Vai! Bora meu patrão, o Biel Marinho, tamo junto papai Patrão CDs, mandando as metais RL Mutimacais, abre açaí, arregaça papai O tanto que eu corri atrás, o nosso amor, você deixou pra trás Você deixou pra trás Tudo que eu fiz, não valeu, eu fiz tudo E você não mereceu, não mereceu Vai, desejo Que um dia você passe o mesmo E veja aquela mesma cena E vai saber o gosto de uma traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade E destruí a nossa relação Estou indo embora Nossa aliança joga fora Você foi incapaz Você foi incapaz Bora meu patrão, o Marinho e o Saraiva O homem do gol, chorou papai Bora Everson Zeca Renanção de som, automotivo Chama do piso Chama da pressão Desejo Desejo que um dia você passe o mesmo Desejo que um dia você passe o mesmo E veja aquela mesma cena E vai saber o gosto de uma traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Ah, pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Ah, você foi incapaz Puxa papai Estou indo embora Ah, pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Ah, você foi incapaz De me amar Você é macio papai Tem que resolver que é a sensação Chama Tiago e CDs Tamo junto papai Equipe Caverna Bora Jefferson da mídia O homem é bom papai Patrão CDs Mandando as medais E aí 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 Tchau.